O período de chuva agora nessa época em todo o estado de Rondônia é uma época que chove muito e com isso está acontecendo enchentes em vários municípios. Aqui no município de Rolim de Moura aparentemente até agora não aconteceu nenhuma enchente ainda, mas já há uma preocupação quanto a isso. Como que a população deve se comportar, esses que moram mais próximos dos ribeirinhos aqui ou até mesmo com a grande quantidade de chuva, de águas nas ruas no dia de muita chuva, como que a população deve se comportar. A gente vai conversar agora com o comandante Nathan Nails, que vai explicar para a gente e para você que está em casa, saber realmente o que você deve fazer e como deve se comportar em dias assim. População em geral, tome cuidado principalmente na época dessas chuvas. Quem tem seus veículos, se houver, se passar por a água, que às vezes ali na BR mesmo a água ultrapassa a BR, a gente procura ter cuidado, não ultrapassar. E essas pessoas que têm barco, têm lanchas, ter cuidado. Esse final de semana mesmo houve duas ocorrências, uma em Cacoal e outra em Giparaná, onde os proprietários, o pessoal que estava nos barcos, nas lanchas, eles estavam andando sem colete, salva-vidas. Então a primeira coisa, entrou no barco, procura colocar e usar o colete. Porque já diz, o colete salva-vidas. Então com o colete você vai flutuar, vai só nadar para procurar chegar numa margem. Então o que a gente observa é que o pessoal usa barco, usa lancha e não está usando o colete. E muito cuidado aí ao atravessar um local que esteja alagado com o veículo para que não venha a perder seu bem. Então vamos esperar, espera a água baixar, se for ultrapassar uma BR, espera a água baixar para que não venha a perder seu bem. Uma coisa que a gente não quer aqui no Rolim de Moura é que é enchente. Mas essas pessoas que moram na beira desses ribeirinhos, se começar a chover muito, ver que a água vai subir, qual que seria a medida certa dessas pessoas? Assim que ver que a água já está chegando, porque o pessoal geralmente deixa para sair já no final. Então se a água estiver já próxima, pode ligar no 193, que nós vamos entrar em contato com o município, ver a defesa civil, para que nós possamos ajudar de qualquer forma. Mas a princípio ligado no 193, que com certeza nós temos barco, temos motor. Entrar em contato com o município, com o DER, para que nós possamos retirar essa família, colocar em algum local que esteja mais seguro. Então, precisar, nós estamos aí 24 horas por dia para trabalhar em favor da população. Em 2018, praticamente aqui no município não teve nenhum tipo de enchente. Em 2019 a gente espera também, e acho que tem a própria corporação também, que não haja esse tipo de coisa que acaba dando trabalho para vocês e também colocando a população em risco. Isso, graças a Deus em 2018 não houve alagamento, não houve também aqui afogamento, que necessitasse da intervenção do quartel do Corpo Bombeiro. Esperamos agora que em 2019 não haja, mas se houver nós estamos aí preparados para que possamos atuar e ajudar a população, não só de Rolim de Moura, mas de toda a região da Zona da Mata. Tchau.